Você lida com estratégia para criadores de conteúdo. Como que é esse seu trabalho? Como que você cria essa estratégia? Baseado em que você tem esse seu estudo? Porque é uma plataforma... Eu não vou falar só direcionada ao TikTok, porque o TikTok é a que mais muda com frequência. Sim. Mas vocês mexem com o YouTube... Nossa, minha dicção hoje. Vocês mexem com o YouTube, com o Instagram. Então, como que é o seu estudo? E como que é o seu trabalho como uma estrategista de criadores de conteúdo? Uau. No primeiro momento, a gente faz uma análise de perfil. Essa análise de perfil vai dizer para a gente qual que é a rede que ele está mais forte, qual que é a rede que ele precisa de um olhar melhor. Vai falar sobre constância, vai falar sobre todo o que pode ser melhorado dentro daquele perfil, naquela rede. Constância é a palavra que a gente mais ouve também nesse meio, né? Total. É o que mais influencia em todas as outras, né? É que o que acontece... O algoritmo, ele tem que entender que você é um criador de conteúdo. Sim. Se não, porque assim, se você posta hoje, deixa para postar daqui dois dias, é despretensioso. Tipo, ah, isso aí não é uma criação de... Não é um criador de conteúdo que eu... É assim, o criador de conteúdo tem que encarar a rede social como um trabalho. Então, se é um trabalho, é aquela coisa assim... Eu acordo tal hora e durmo tal hora e nesse tempo aqui eu estou trabalhando para a minha rede social. Aquilo é um trabalho. Então, por isso que muitas pessoas conseguem monetizar por conta desse compromisso que tem com isso. Então, não é um negócio que você pode fazer hoje e amanhã esquece. Né? Ah, amanhã eu posso, depois eu posso e tal. Então, a gente tem estratégias que, por exemplo, se você ficar uma semana... Ai, estou cansado, não estou afim de postar ou então vou viajar, preciso me recolher para fazer alguma outra coisa, estou doente. Você tem que ter ali vídeos de gaveta para que você consiga subir e não atrapalhe essa constância. Né? Sim. Porque uma vez que atrapalha, é um buraco que você está fazendo ali no algoritmo. Até você pegar o negócio de novo, aí vai engrenar, né? Então, vai demorar. Então, o que a gente faz? A gente faz uma análise do perfil, entende isso. E aí, a gente começa a direcionar as estratégias. Então, o Sporá, ele é bom no Instagram, mas precisa melhorar no TikTok. Porque o foco, o maior trabalho que a gente faz hoje é TikTok, Instagram e agora que a gente está partindo para o YouTube. E não são todos os perfis que estão preparados para o YouTube. Porque se você for postar o que você posta no TikTok, o que você posta no Instagram, no YouTube, não vai vingar. Então, você precisa ter algo ali que realmente vai fazer diferença, né? A gente tem participado de reuniões com o YouTube e a gente sabe que tem ali formas de você levar o conteúdo. Então, quando a gente começa a olhar, a gente entende, ó, no Instagram está legal, dá para fazer algumas melhorias. A gente faz essas melhorias com o influenciador, mas vamos olhar o TikTok que está ruim. O que será que está ruim no TikTok? A gente vai fazer todas as análises que a gente faz, ponto por ponto. Se a pessoa está indo bem no Instagram, faz os pontos lá de melhoria. Fez os pontos, a gente começa a olhar para o TikTok. O que está acontecendo no TikTok da pessoa que o engajamento não está bom? Ou então, o TikTok da pessoa está bom, mas comercialmente, como que ele está? Porque eu tenho sempre a visão comercial. O que está acontecendo no TikTok da pessoa que o engajamento não está bom, mas comercialmente, como que o engajamento não está bom, mas comercialmente, como que o engajamento não está bom. O que está acontecendo no TikTok da pessoa que o engajamento não está bom.